Mestre do Universo salvando Eternia acompanha um momento que nunca vimos no desenho da década de 80 e 90, ou seja, o que seria de Eternia sem o seu campeão, sem He-Man, e sem o seu vilão, no caso, o esqueleto. É a vez então de novos personagens assumirem a frente para buscarem a magia e reestabelecerem a Eternia que tanto conhecemos dos desenhos antigos. Essa é a parte 1 de um projeto curiosamente promissor da Netflix, com Kevin Smith sendo o mentor dessa nova fase e desse novo jeito de abordar o desenho clássico e, como parte 1, se comporta como a introdução do que de fato ainda está por vir, sem jamais perder as referências ao clássico e também deixar de plantar novidades muito necessárias para de fato esse projeto fazer minimamente algum sentido. He-Man, ou Príncipe Adam, está presente o tempo inteiro, mesmo que poucas vezes em carne ouço, digamos assim, ou em carne lápis, Chilla assume essa ausência. Porém, ele, He-Man, jamais é esquecido que tudo, ou pelo menos muito, está acontecendo ali porque um passado glorioso teoricamente tem que voltar. Enquanto isso, Chilla vai se reconhecendo como talvez a nova campeã de Eternia, mesmo que nunca tenha sido chamada dessa forma tão facilmente quanto chamaram o Príncipe Adam. Chilla vive a jornada da heroína renegada e dá sustância a uma história que jamais teve no desenho clássico. Podiam tentar, mas nunca He-Man, como era chamado aqui no Brasil, teve como forte ali as suas histórias. Pelo contrário, dadas as limitações das animações da época, todos os episódios eram sempre iguais. A trama da vez tinha que se encaixar à métrica imposta pelos desenhos, pelas cenas já prontas e praticamente víamos um probleminha ali e acolá sendo mais bem explorado do que no episódio anterior. A melhor coisa, então, dessa série da Netflix é não precisar estar em um molde e de tanto não precisar rompe a ponto de dar profundidade ao que nunca teve, o cenário, o protagonista, no caso a protagonista, os coadjuvantes, que aqui viram protagonistas e a magia, que sempre esteve por ali, mas a gente nunca entendia como ela funcionava de fato. É evidente que há uma forçada de barra para que essa história se desconstrua, porém, isso só vai atingir o purista, porque praticamente tudo teve um papel nessa jornada de cinco episódios, anos, desde os vilões, ou melhor, desde os outrora vilões desmiolados, até um personagem que sempre foi o real ponto fora da curva, fora do comum das situações e nunca foi abraçado como tal, no caso, por exemplo, o mentor. O que é ser um mentor naquele cenário, cara? Finalmente temos isso respondido, veja você. Temos aqui a real construção de um universo, de um cenário, um cenário que sempre esteve lá, mas nunca foi tratado direito, dadas as limitações da sua época e do seu formato. O universo está inaugurado e, após cinco episódios, a primeira temporada andou para afirmar que, agora sim, pode seguir com o real tamanho e organização que essa franquia precisa ter para continuar ativa e não só ser um negócio bobo e simplesmente saudosista que vai pegar coisas que funcionaram um dia e trazer Ape Slytherin, como se o mundo não tivesse mudado. É curioso, mas a real vida de mestres do universo foi dada agora. A nostalgia serve sim para atrair. Agora, entender como aquilo dali, que pouco me fazia sentido e era só um desenhinho que me fazia vibrar sempre que o príncipe Adam falava pelos poderes de Grayskull, como se aquilo tivesse alguma diferença a cada episódio e não tinha, entender tudo isso, colocar dentro de um contexto muito bem definido, faz com que Mestres do Universo tenha motivo para ser resgatado tantas vezes na cultura pop. E assim, o roteirista Kevin Smith encarou muito bem como fazer esse resgate, mas não ficar na superficialidade de entregar o que já foi entregue diversas vezes. Ou seja, enfrentar o novo. E aí, com o novo, vem todos os pesares que a gente sabe muito bem onde sentam as dores dos puristas. He-Man deixa de ser sobre um homem fraco que se torna um homem forte por conta da magia e passa a ser sobre aqueles que nunca foram reconhecidos pelo roteiro. Porque antes simplesmente não existia roteiro. E quando passou a existir, convenhamos, não há conflito em fazer um homem crescer todo episódio depois de dizer que tem a força e então se tornar a partir daí imbatível. E sem conflito, cara, não tem história. É simples. Tirar conflito daí era tirar leite de pedra, tirar o conflito de onde de fato deveria tirar, de onde de fato mora a densidade, a pouca densidade, vamos colocar assim, desse universo todo aí de Eternia e os mestres do universo. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito, peça também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem dois planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.